Salve, torcedor alvinegro, tudo bem com vocês? Rafael Amboira já está no Rio de Janeiro para fazer exames médicos. Lecaros do Peruano, o Botafogo pede por uma chance, implora por uma chance e o Botafogo terá vantagens se dê no estádio Nilton Santos para a Copa América. Quer saber mais? Vou falar tudo isso nesse vídeo, mas antes vou pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Então, vambora de vinheta, família! É isso aí, família! Começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limite. E é, Rafael Moura chegou no Rio de Janeiro, já fez exame médico e está pronto para ser anunciado como o mais novo jogador do Botafogo. Ele mesmo publicou no seu Instagram, fez uma postagem agradecendo pelo carinho e comentando sobre a mãe dele falecida, que tem oito meses falecida e que ainda sofreu muito com a depressão e que ajude ir lá do céu nesse novo ciclo no Botafogo. Acredito que vai dar tudo certo, que o Rafael Moura vai fazer muitos gols pelo Botafogo, com a camisa do Botafogo e vai nos ajudar nessa subida para a Série A. E uma coisa que eu quero voltar a falar para vocês, o time é que o Rafael Moura mais faz gols é o time da Lagoa. Isso já é uma coisa boa, né? Então, eu acredito que vai dar certo. Outra notícia é que o peruano Lecares está implorando por uma chance ao Chamusca. O Chamusca diz que ele não vem bem nos treinamentos, por isso deixa o peruano de lado. Já afastou o peruano, deixou ele de lado. Mas o peruano não quer sair do Botafogo, ele não quer. Ele se recusa a sair do Botafogo e não aceita que a sua história no Botafogo termine desse jeito. O peruano que já teve sondagem de clube de Série A para jogar o brasileiro da Série A esse ano e de times estrangeiros. Mas ele quer ficar no Botafogo, ele insiste em ficar no Botafogo. Então, vou dar a minha opinião aqui. Chamusca, se você deu trilhões de chances por Massinho, trilhões de chances por Felipe Ferreira, não custa nada, né? Até o Rickson já jogou de título lá, então não custa nada. Dá uma chance para o moleque, bota ele uns 30 minutos do segundo tempo, no segundo tempo para jogar aí. Dá uma chance. Acredito eu que você não vai se arrepender. Entendeu? Outra notícia também é que o Botafogo pode faturar uma graninha. Seria no estádio olímpico Newton Santos para a Copa América. Por quê? O Botafogo terá o custo do estádio Newton Santos para pela CBF nesse período que vai ser utilizado. E sendo que ainda vai dar mais visibilidade para o Botafogo, né? Imagina, um jogo de Copa América, sendo o de quarta de final ou na primeira fase, com o escudo do Botafogo lá para o mundo todo ver. Então vai dar muito mais visibilidade para o Botafogo. Isso ajuda bastante. Sem contar o problema que o Botafogo terá três jogos que terá que jogar ou em São Januário ou no Maracanã. Mas esses jogos serão tudo pagos pela CBF. O custo operacional, a viagem, todo o custo operacional da partida vai ser pago pela CBF. Então, eu acredito que seja uma boa coisa a Copa América sendo disputada aqui no RIC. Vai dar uma visibilidade maior para a gente, para o Botafogo, principalmente, que vai ceder seu estádio. Newton Santos aqui é bonito para caramba e o mundo todo vai gostar. Então, galera, esse foi o Diário Alvinegro de hoje. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like e até a próxima. Valeu!